Seja muito bem-vindo ao canal Poder das Teclas e no vídeo de hoje eu vou te passar dedilhados em forma de exercícios para você soltar os dedinhos então pega o seu teclado e cola nesse vídeo bom pessoal para quem não me conhece sou Leandro Serqueira professor do Poder das Teclas e como você viu no início desse vídeo eu vou te ensinar esse dedilhado e outros aqui agora beleza vamos começar por um mais tranquilo como eu entendo que nesses vídeos que eu tenho postado no canal tem bastante iniciante então vamos começar com um dedilhado aqui para iniciante tá mas se você já toca também vai servir para você melhorar sua tocada pegada aí tá bom nos acordes nos dedilhados nas frases e tudo isso daqui é muito bom é sempre bom fazer exercício de digitação então vamos lá bom o primeiro aqui como vai ser um mais simples eu vou passar para vocês ele bem tranquilo tá você vai fazer uma tríade na mão direita tá de dó e na mão esquerda também uma tríade de dó beleza você vai dedilhar essa tríade subindo primeiramente tá você vai subir ó só isso é bem simples mesmo só que depois que você fez as três notas dó e sol quando você for repetir você vai repetir uma tecla para cima em cada nota tá então se você fez dó e sol agora você vai subir cada uma das teclas então o dó vai para o ré o mi vai para o fá e o sol vai para o lá e aí você vai dedilhar beleza e aí vai ficar assim e aí você vai fazer o mesmo processo até chegar lá no dó de novo então fica legal sempre uma nota após a outra e sem esbarrar sem atrasar uma mão você precisa igualar os dois ó as duas mãos tem que tocar ao mesmo tempo mas se você tiver com dificuldade aqui no início você tenta fazer com uma mão só só com a mão direita aí pratica com ela bastante tá depois com a mão esquerda depois que praticou a mão esquerda aí sim você vai juntar as duas mãos beleza até chegar lá no dó essa é uma tática que a gente usa no início para a gente aprender e pegar então sempre que você tiver dificuldade faz uma mão primeiro e depois a outra lembrando que você deve estudar com o metrônomo e como que vai funcionar você vai fazer cada batida da do metrônomo você vai tocar uma nota no teclado então vou deixar o metrônomo aqui cada batida deixa eu deixar aqui para ver se o som fica pega mais cada batida uma nota aqui tá em 100 bpm você pode colocar é sem ou se tiver muito rápido para você sem coloca 80 vai encontrando uma velocidade aí que você consiga executar esse exercício tá bom depois que você conseguiu esse exercício né fazendo uma batida ó que tá em 80 bpm com definição o som ele precisa soar com definição e as mãos estarem sincronizadas tá para você fazer esse exercício para dar certo depois que você fez ele subindo você pode utilizar desse mesmo exercício colocando uma variação você pode fazer descendo por exemplo você pode descendo descendo vai ficar assim beleza as notas você vai pegar sol mi dó e quando voltar você não volta mais o sol você volta no fá e aí a grade da sua mão porque presta atenção sua mão meio que tem um formato já ó a mão meio que vai ficar no formato então quando você desce a nota que tá na ponta do dedo os outros dedos vão ficar sobre as notas que precisam ser tocadas automaticamente porque cria um formato tá esse exercício é bom para você já criar um formato aqui de fazer os acordes então aí você vai descendo agora vou passar a numeração dos dedos tem muita gente fica com dúvida qual numeração dos dedos que eu posso utilizar professor porque eu às vezes eu faço de um jeito outra vez eu faço de outro jeito então querido não fique perdido a numeração dos dedos você pode utilizar várias numerações o que não pode é você fazer coisa maluca que seu dedo fica torto que você fica assim desconfortável tá mas tocar com numerações diferentes é até bom porque vai te fazer um tecladista é é versátil você sabe tocar de um jeito sabe tocar de outro não tem problema se você aprender com uma numeração beleza depois que se acostumou com aquela numeração explore outras também tente tocar de outra forma para você se auto desafiar mas eu vou te passar qual a numeração que você já pode começar a fazer este exercício aqui então a numeração aqui da mão direita vamos começar pela mão direita é o dedo um dois e o dedo três você sempre conta de dentro para fora dedo um dois três quatro cinco dedo um dois três quatro cinco na mão esquerda a mesma coisa um dois três quatro cinco então na sua mão direita dedo um dedo dois e dedo três tá então sempre vou utilizar esse um dois três 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 e um dois três na mão esquerda você vai utilizar o dedo cinco o dedo três e o dedo dois então sempre vai utilizar esses cinco três dois 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 pegou então vamos fazer com as duas mãos ao mesmo tempo você pode estudar no começo sem o metrônomo não tem problema só que depois que você pega aí que você entende o exercício aí você passa a estudar com o metrônomo agora vou te passar o segundo dedilhado segundo dedilhado é semelhante a este primeiro que eu te passei mas esse aqui vai ser uma tetrade o primeiro foi tríade agora vou te passar uma tetrade para você exercitar vamos lá para quem não sabe o que é tetrade é um acorde de quatro notas tríade é um acorde de três notas então tríade foi o que nós fizemos agora e agora nós vamos fazer um uma tetrade um acorde de quatro notas que é isso daqui um dois três quatro então dedilhado é sobre o dó também e nós vamos começar ele aqui ó vou mostrar a mão direita primeiro como eu disse é bem semelhante vai utilizar essas notas subindo tá então dó mi sol si depois ré fá lá dó depois mi sol si ré e assim vai seguindo o mesmo processo até chegar lá no dó de novo e a mão esquerda também vai andando né e aí você depois que você pega uma mão e a outra você junta as duas mãos então com essa você também vai colocar o metrônomo já coloquei aqui e e vai fazer ó devagar como é devagar e aí 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 pode falar se ama está rápido então vai mais de pouquinho devagar e aí e aí e aí a e aí e depois que você foi pegou e tá bem já sem errar aí você vai aumentando igual que eu vou aumentar pra cento e cinquenta cento e cinquenta ó e assim vai pode fazer por toda extensão do teclado quer aumentar mais aumenta botar duzentos e setenta aumenta mais trezentos e dez só que aí não vai mais o metrônomo que que eu posso fazer então posso deixar cento e cinquenta e eu posso dobrar duas notas por batida aqui eu tô a trezentos bpm porque eu tô com a cento e cinquenta ali e tô fazendo duas notas por batida eu tô dobrando né o tempo ali beleza é assim que a gente faz então mas não queira começar rápido tá 15 minutos por dia você estudando fazendo isso daqui 15 minutos vai ser pouco você vai ver que você vai ficar mais tempo estudando que a gente tem gente que fala pra mim assim a professor mas eu não consigo ficar estudando duas horas por dia uma hora por dia mas sabe por que a pessoa não consegue porque não sabe o que que vai estudar não tem o que estudar ela fica perdida fica procurando tanta coisa não sabe o que estudar qual o caminho por isso que é importante ter um caminho já o cronograma para você estudar e isso daqui esses exercícios fazem parte de um processo de estudos tá então você pode aplicar 15 minutos aqui fazendo isso aqui já vai te dar uma evolução imagina você ficar 30 minutos mas eu não recomendo preste bem atenção nisso aqui eu não recomendo ficar mais de 40 minutos fazendo exercícios de digitação porque que você pode acabar lesionando a musculatura pode acabar parando no hospital por conta de ficar muito tempo fazendo movimentos repetitivos então fez exercício de digitação 40 minutos tá bom não passa disso fica muito tempo fazendo dá uma descansada relaxa um pouco dá uma parada vai dar uma volta respira depois volta e continua ou então faz outro tipo de exercício exercício exercita acordes tenta pegar uma música nova sem fazer aquele mesmo movimento repetitivo que é esse de digitação ea numeração dos dedos leandro boa numeração dos dedos você vai pegar dedo 1 2 3 e 5 5 tá bom 1 2 3 e 5 1 2 3 e 5 1 2 3 e 5 1 2 3 e 5 e vai repetir até o fim na mão esquerda tá tá é bem simples também você pegar 5 3 2 1 é semelhante ao outro né que era 5 3 2 esse pega com o dedo 1 também então 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 1 beleza 5 3 2 1 pegou aí e você pode treinar variação deste exercício como eu disse no outro descendo também então descendo ó si sol mi dó lá fá ré si e eu vou fazendo esse processo descendo ó então eu posso exercitar ele subindo devagar eu tô mostrando rápido aqui tá legal para não ficar um vídeo muito longo mas comece devagar principalmente se você é iniciante se você tentar começar rápido você vai perder muita coisa na caminhada porque é importante estudar devagar quando você estuda devagar você manda uma informação para o você ter o cérebro dizendo esta é a forma correta de tocar essa nota depois você vai avançar porque se você aprender rápido você vai mandar informação errada você vai criar memória muscular errada esbarrando dedo em nota e a pior coisa que tem é fixar um erro então não faça rápido logo de cara tente começar devagar e agora vou te passar mais um dedilhado para você fazer e esse é um pouquinho mais difícil então presta bastante atenção e vamos lá esse dedilhado ele vai ser assim você vai intercalar as notas tá vai ser dentro do mesmo acorde aqui ó da tetra de dó só que você vai fazer da seguinte forma você vai fazer subindo igual foi os outros esse agora vai ser assim vai ser intercalando então dó sol mi si tá legal e aí vai repetir o processo nas outras notas só subindo só pulando uma nota né para cima então dó sol mi si aí vem para o ré ré lá fá dó então observe a minha mão aqui na câmera você vai intercalar vou apertar essa nota depois o dedo do meio depois eu vou apertar esse aqui e depois por último o mi então só para você ter uma visão vai ser intercalando tá ó é isso e aí subindo né sempre uma nota então ó vou fazer devagar agora ó com as duas mãos bem devagar para você visualizar bem aí não errar beleza ó e vai subindo ó ó até chegar lá no outro ó eu vou fazer da um outro dó beleza já vou emendar aqui na descida porque a numeração de dedos a mesma do dedilhado anterior agora pra descer é bem devagar é show aí a mesma coisa dos outros vai colocar o metrônomo deixa eu colocar o metrônomo aqui metrônomo 120 ó e todos esses exercícios que eu tô te passando esses dedilhados você pode fazer com estacato mas o que é estacato leandro estacato é uma nota seca é uma nota rápida quando você faz aquela nota com força porém seca sem ficar segurando é só um toque rápido então vamos fazer com estacato vou colocar o metrônomo põe força tá tem que colocar força é desse jeito que você vai exercitar musculatura colocando força então treine com essas variações você pode fazer esses três dedilhados que são exercícios isso vai te ajudar nas músicas vai por mim e coloca essa variação de descendo e também utilizando estacato lembrando sempre estudando com o metrônomo e galera esse foi o vídeo de hoje espero ter te ajudado se você quiser estudar comigo é no poder das teclas o passo a passo com cronograma com suporte tudo que você precisa para começar do completo zero e ter resultados no teclado ou no piano então eu te aguardo no curso poder das técnicas vai ser um prazer poder te ajudar e é isso pessoal fiquem com deus e uma boa boa sorte nessa caminhada um forte abraço até o próximo vídeo